Chame todos para ver, façam grande festa nasceu Vamos, pregam flores pra empregar, só de palavras são adeus Olha, o que Deus começa hoje aqui, e o palésio sempre vai negar Eles se amam, deixa o filho se olhar, canta pela história Ela não tem hora de cantar, eles se amam, nunca mais irá lutar Cada dia mais amor, pra esse lugar Ele se amam, veja brilho em seu olhar Canta pela história, ela não tem hora pra cantar Eles se amam, nunca mais irá lutar Cada dia mais amor, pra esse lugar Música 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 Música